Boi Bumbá, quem conhece? Ou conhece a história? Ou sabe do que a gente está falando também? Muita gente, às vezes, fica curioso, não conhece realmente a história do Boi Bumbá. Mas a professora Eleonice conhece, e ela tem um boi aqui atrás, como vocês estão vendo aqui no Espaço Gaia, todo decorado, muito bonito, mas ela que vai falar mais sobre esse assunto com a gente e com você que está em casa. Professora, Boi Bumbá, um trabalho feito com carinho, dedicação, e que está muito bonito aqui. A gente tinha esse sonho de trazer, de ressuscitar o Boi de Rolim, que o Rolim já teve um boi, que inclusive ganhou prêmio, representou o Rolim de Moura no Flor do Maracujá, em Porto Velho, isso nos anos 80. E agora foi a possibilidade. A pandemia trouxe muitas coisas tristes, mas também trouxe a possibilidade da cultura ser fomentada através da Lei Aldir Blanc, e a Celso foi contemplada, e o nosso sonho foi criar um boi. Hoje temos o boi, a música, uma coreografia. Então, a partir de hoje, hoje, amanhã e quarta-feira, nós estaremos apresentando o fruto do nosso trabalho. O boi está dentro de uma amostra de artes integradas. Então, vai ter música, contação de história, as músicas são com os vários produtores de música aqui da região. E no meio está o nosso boi, com uma coreografia muito linda, um figurino pensado para ele. Então, a gente convida todos vocês, a partir de hoje, às 20 horas, depois a gente vai disponibilizar o link, que ele vai ser transmitido, e a gente conta com o apoio de todos vocês. Ah, tá. Essa apresentação, no caso, não será no teatro, que será uma apresentação online, na verdade. Então, a exigência do edital e a exigência das condições que nós estamos vivendo foi gravado e a apresentação vai ser disponibilizada para todas as pessoas. Isso agora, nesse momento, porque o nosso sonho é que, em 2022, a gente possa fazer ele presencial, com a comunidade toda envolvida. Porque o boi é como escola de samba, ele acaba ficando para a comunidade, e a comunidade é a que vai definir o próximo figurino, a próxima música, a forma que ele vai se apresentar. A pandemia veio mostrar a necessidade da cultura, né? Nós só conseguimos passar o período, principalmente o período mais acirrado, devido à arte, né? A cultura. A gente assistiu mais filme, leu mais, todo mundo virou produtor de cultura online, né? Nós aprendemos a fazer isso, a gente não tinha essa possibilidade, e a gente está fazendo. Mas a gente faz isso só para preencher uma lacuna, mas o sonho é que volte tudo ao presencial, e sim, a cultura de Rolim está tendo um fôlego, está tendo um renascimento. E a gente está trabalhando para isso. Agora, o boi aqui, ele foi só você que construiu, tem participação de mais alguém, como é que é? Porque está todo decorado, bonito, né? Geralmente, para fazer um trabalho assim, sozinho, às vezes, fica meio difícil. Nossa, só eu não faço nada! É só sonho, né? Sonho e arregimento um monte de gente para ajudar. O boi é uma produção do Messias, aí nós temos o figurino, que é uma produção da Silvani, a coreografia é da Tatieli, a música é do Dom Zairo, o Zairo, do Lambida de Gato, a música é dele, com um grupo lá de Paraná. E toda a produção, essa coisa toda da finalização, captação de imagens, finalização e tal, é do Júnior e da Jussara, da Produz Filmes. Então, assim, o recurso da Seja do Céu, nesse momento, foi para potencializar e dar um fôlego para os produtores de cultura, né? Então, o nosso recurso foi todo dividido entre essas pessoas, que eu citei, me desculpe se eu esqueci de alguém, acho que não, e foi todo pago, né? Esse trabalho deles e tal, muito interessante, assim, a gente tem muito que parabenizar, né? a todos os parlamentares que sensibilizaram com a causa da cultura e aprovaram essa lei e esse recurso foi muito válido. Nós ainda temos 11 milhões para utilizar, recurso esse da Lei Aldeblanc, o qual a gente precisa fazer utilização, senão eu tenho que devolver para o governo federal. E se a gente está precisando devolver dinheiro, é muito ruim. Então, eu solicito a vocês que trabalham com o setor cultural, nos procurem, fiquem atualizados, nós vamos abrir os novos editais, facilitar um pouco mais, para que a gente possa trazer o recurso para o município. Mas, para isso acontecer, eu preciso do setor cultural que estejam próximo da gente.